Voltamos aqui na cozinha do Sandrão. Hoje eu vou preparar uma entrada e um prato principal. Nessa entrada, como vocês podem ver aqui, eu vou preparar um sashimi de atum, uma peça de atum divina, com macarrão de nabo, que vai estar embaixo. E no prato principal eu vou ter um filé mignon de carneiro, ou backstrap, lamb backstrap. Onde vocês podem ver que não tem uma gordura na carne. O acompanhamento do prato principal vai ser cogumelos recheados com ricota e temperados com vincoto de... com vincoto, porque o vincoto é um vinagre de figo reduzido. Também terá as assadas, umas beterrabas assadas e escalopete de batatas. com um brócolis e uns crisps crocantes de temperados de alho ao páprica e sal. Agora eu vou fazer um relish, tá? Vai ter um relish de beterraba que vai acompanhar o prato. Pelo relish, tá? Que eu vou usar um vinagre, tá? De raspberry. Brown sugar, ou açúcar mascavo. Cebola. Eu vou pôr uma pimenta e dar uma soltear tudo isso. Tá? No olive oil. Depois bater tudo e deixar tudo batido no processador para virar um relish que vai incrementar o prato. Tá? Então vamos... Já com o sashimi da entrada. Tá? Então eu aguardo que vamos continuar aqui com tudo. Tá tudo pronto. Só preciso começar a cozinhar. Relish é o primeiro passo. Passo do relish. Tá? Do passo a passo do relish. Eu coloquei a cebola, o açúcar mascavo. Tá? Eu vou adicionar agora o vinagre. Certo? E um pouco de pimenta. Eu vou dar uma pimenta que eu mesmo preparo. Tá uma pimenta comari. E ela vai dar uma incrementada aqui na... no sabor do relish. Então já tá quase tudo. A cebola já está. mole. Então eu adiciono rapidinho as beterrabas. As beterrabas. O relish já está pronto. Tá? Então como eu falei eu quis preservar a cor. Tá? Então já está pronto pra ser usado pra dar aquele ornamento no prato e também um pouco de sabor. Tá? Então tudo isso agora eles vão seguindo. Bom a cerveja gelada não pode faltar, né? pra acompanhar todo esse processo. Uma boa música. Um visual de tirar o fôlego. E aí tudo ajuda na criatividade e... e no sabor da comida. Bom vamos começar aqui com o... os mushrooms, tá? Então o que eu faço primeiramente eu vou colocar o vinagre de figo em todo em todo o cogumelo. Certo? E recheá-lo com a ricota cremosa. Essa ricota ela 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 é muito cremosa diferente das ricotas que vocês estão acostumados a usar que é ela é meio como eu diria mais seca essa já age mais como um creme e mas o sabor é maravilhoso ela diverge do mascarpone, tá? Ela tem a textura do mascarpone mas uma ricota o sabor de ricota e tudo mais e tanto é que é um queijo ele não vai ele vai apenas derreter vocês podem ver já tá pronto e ela vai junto com a batata e a beterraba ao forno ela sai primeiro mas ela fica ao forno com os dois. Bom trabalhando com a entrada tá eu fiz os macarrões os espaguetes de nabo tá já estão prontos aqui que vão te servir de cama para o sashimi em um onway ou seja você vai tirar o sashimi em uma cortada tá você não cerra a carne sua faca tem que passar de uma só vez certo então com a entrada montada né aqui está eu ponho um norizinho aqui é tudo só para dar apenas uma decorada então numa cama de nabo com o shoyu doce o shoyu o wasabi o nori tá e está pronta a entrada a gente vai degustar a entrada e depois bom então eu vou temperar o carneiro com cajun e marroca seasoning tá são dois temperos bem conhecidos eles vão ser todos enfolhados e apenas uma leve selada como vocês podem perceber o carneiro já está aqui na temperatura ambiente que ele vai chegar ele vai ser selado na panela quente virado não vai levar mais do que dois minutos e vai descansar um pouquinho que dá tempo de eu terminar os vegetais já está temperado tá com queijum e o tempero marroquino de selar o carneiro tá ele vai ficar no prato que está em cima do forno aqui que está morno quente e vai descansar ali então eu selo ele dos dois lados tá primeiro eu só vou virar não vou quadricular porque eu virando ele só sela de um lado e depois sela do outro e já está pronto ele não precisa não vai necessitar mais de dois minutos aí na panela pronto virado tá agora ele já está no minuto final e depois vai para descansar e então fechar o prato tá eu faço o brócolis aqui mesmo ele vai dar apenas uma esquentada já desligo o forno ele só pega o calor da panela e um pouquinho do gostinho da manteiga com certeza ele tinha uma aguinha ali ele só deu mais uma terminada ele vai ficar verdinho a cor dá uma ressaltada olha lá certo e o brócolis já está pronto chegamos então no final agora é a hora de colocar tudo junto e vamos ver o resultado a carne continuou um pouco aqui eu vou começar a montar o prato então vamos lá relish de Ah, tempo perfeito. Então aqui está, não tem muita simples, sem muita técnica avançada, apenas uma, tem até muito aqui, vamos lá, aqui está o alho que eu falei, esse alho ele é temperado na páprica defumada, e agora vamos ver como é que ficou a carne, que eu vou cortar e servir. Aqui está a carne, o carneiro. Completamente, perfeitamente cozido. Eu vou terminar ele agora. Com o molimento ao lado, como eu já havia dito. E o grafinali... Tá? Quase. O final, como sempre, né? A arte final. Agora, aí está o prato. Terminado, o prato principal vai ser servido. Muito obrigado mais uma vez, agora eu vou degustar, tá? Tintinho para vocês. Tudo terminado, o prato feito, já pronto para ser servido, agora apenas tem que degustar. Prato fácil, simples e bem fácil de montar. Muito obrigado para todos. Também, até amanhã. Tchau tchau tchau. loyal family. vamos Glad. E aí fram. Obrigado.